Alphandega ponto entrada salele tilomar, hahu autoriza cidadão importa motorizada, lihusi ponto entrada salele covalima ter dala legal. Diretor alphandega município covalima, Nuno Nogueira Hateten, direção alphandega hahu autoriza una cidadão sira importa motorizada, lihusi ponto entrada salele ho legalmente. Nuno Nogueira explica, cidadão importa motorizada, lihusi nação vizinho indonesia, tem que apresenta pedido para parte alphandega covalima, onde submete para alphandega nacional. Nuno Nogueira, deve contribuir taxa para estado ter lei tributário. Nuno Nogueira, deve contribuir taxa para alphandega. Nuno Nogueira, deve contribuir taxa para alphandega. Enquanto, a rua Rússia foi em janeiro, todo março, Tinané. Alfândega Ponto Entrada Salé no município, Cova Lima, consegue contribuir receitas ao montante Rússia do dólar americano Rihon Atos e da Ressin, para cofre o estado. Rússia Cova Lima, Santiago Muniz, para RTTL. Ato retam informação factuais não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. For comentário, Novahitutang, para media sosial Siraselek.